oi gente tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal gente no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha que é uma dica que eu vi no canal de um menino é aí ele estava comentando que ele fez a receitinha passou no fogão dele fogão dele ficou top ficou jóia ficou ótimo bem limpinho eu achei isso bem interessante me trazer pra vocês de dica porque de vez em quando eu dou uma dica pra vocês aqui como limpar fogão né então a gente vai fazer a receitinha dele vamos ver se realmente dá certo porque deu certo no fogão dele espero que dê certo no meu fogão também também o fogão tá ali eu vou mostrar pra vocês como ele tá todo sujo e engordurado porque eu deixei ele bem encrostado encrostado deixei um tempinho se limpar justamente pra gente poder fazer essa receitinha essa dica que eu achei o top eu achei que o fogão do menino ficou muito limpinho foi muito bom então eu espero que também o nosso fique legal tá bom então eu vou mostrar pra vocês o que que é que o menino usou nessa pastinha que ele fez tipo uma pastinha né uma pastinha um pouquinho líquida e passou todo no fogão dele passou com uma esponjinha e depois ele deixou lá mais ou menos ele disse que deixou um minutinho né a gente vai deixar uns cinco minutinhos pra gente ver qual que é a eficiência desse produtinho natural no fogão basicamente ele usou que vinagre de álcool detergente e amido de milho amido de milho né gente não vai falar mais zena tá porque senão a empresa vai ficar tristinha né porque a gente sempre fala do modo popular como todo mundo fala né mas na verdade é um amido de milho então vem comigo pra poder aprender este passo a passo que eu vou fazer ali no meu fogão espero que dê certo no meu fogão se vai dar certo pra mim que é certo pra você tá bom meu nome é cirlé costa e bem vindos ao meu canal bom então vamo lá e saque esse vídeo raça a vinheta oi gente hoje o vídeo vai ser de dica eu vou mostrar pra vocês agora como que está o meu fogão bem sujinho bem sujinho é crostado de gordura e aí eu vou mostrar pra vocês produtinhos que a gente vai usar agora produtinho que você tem na sua casa eu tenho certeza que você tem esses produtinhos e eu vim falar que é muito bom que dá brilho, tira ferrugem, vamos testar eu ainda não coloquei aquele papel alumínio que eu coloco sempre aqui no meu fogão que eu falei pra vocês porque eu deixei ele bem sujinho assim mesmo só pra poder mostrar essa dica e aí a gente vai experimentar então vem comigo que eu vou te... ah não vou não peraí primeiro se você não for inscrito no meu canal eu peço pra você ter a gentileza e a bondade né de se inscrever no meu canal dá um like likezão legal aí precisa de like dá bastante like nesse vídeo tá e compartilha pros amigos né compartilha pras suas amigas aí que eu tenho certeza biga que você vai passar pras suas amigas também essa receitinha que você também vai gostar então tá o nome dessa marca porque esse aqui é uma marca tá gente o nome certo é amido de milho então tá vamos usar uma colher de amido de milho vinagre de álcool tem que ser vinagre de álcool assim manda a receitinha detergente então vai ser uma colher de detergente uma colher de amido de milho duas colheres de vinagre de álcool então vamos lá passo a passo ah mas antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui como está o meu fogão gente olha só que a luca fez acabei de derrubar meu celular olha isso aqui no chão não acredito já dá um treco na pessoa né minha nossa ai ainda bem ele tá aqui não quebrou ai que medo porque eu ia usar essa luz da câmera aqui ó pra poder mostrar melhor pra vocês aqui como que tá tudo encrustado olha só vamos ver como que vai ficar com essa pastinha como que tá deixei de propósito tá só pra poder fazer esse teste com vocês então vamos a passo a passo então vamos lá como manda a receitinha né então vamos colocar uma colher de amido de milho uma colher de detergente vamos lá uma colher de detergente coloquei um pouquinho a mais porque a colher do amido é bem cheia tá duas colheres do vinagre de álcool uma duas então vamos fazer a pastinha vamos passar toda aqui no fogão toda essa pastinha lá no fogão vamos mexer bem ó ela fica um pouco líquida a pastinha mexer bem aqui então vamos começar a gente vai retirar essa parte aqui do fogão vamos retirar ela toda gente olha tirei toda a parte de cima aqui do fogão e nós vamos passar agora a pastinha em todo o fogão vamos pegar a esponja colocar aqui dentro da pastinha né e vamos passar em todo o fogão vai ficar essa pastinha branca aqui olha só o menino lá lá do vídeo ele não tirou essa parte aqui tá eu vou retirar para eu poder conseguir ver aqui dentro também porque aqui fica a gordura e a parte aqui que é onde sai o fogo para não molhar porque depois fica difícil para você acender o fogo novamente beleza então tá então vou tirar toda essa parte aqui vou retirar e colocar aqui em cima enquanto isso eu vou passar aqui também porque ele disse que nessa parte preta aqui da boca do fogão que também limpa né então eu vou passar também mas por enquanto vamos passar aqui tem um cheirinho é para quem é alérgico até né tem um cheirinho assim bem agradável o cheiro não é ruim tá não é um cheiro forte porque é vinagre né vinagre amido de milho e detergente então não tem cheiro forte nenhum para quem tem alergia não tem problema então também tem um pouco melhor então vamos chegar temos 5 minutinhos onde é para o cifre para o cifre da 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 cifre gente olha só a pastinha tá aqui olha e passei no vidro também passei aqui nas tampinhas e também passei na parte de cima aqui olha onde essa parte de cima do fogão aqui também olha essa parte amarela da bucha eu acho ela bem mais grossa eu acho que estraga bem mais o fogão então eu passei o bombril bem leve eu vou ser sincera eu passei tá eu tive que passar porque estava muito grudentinho eu vou limpar agora tá bom vamos usar este paninho tá molhadinho já vamos ver agora o que que vai acontecer dizendo moço que o poder do amido de milho ele é muito grande além de hidratar cabelo também serve de dica para nossa limpeza do dia a dia eu tô passando um pano em todo ele para poder tirar essa parte grossa aqui já volto gente olha só eu já passei um pano molhado aqui tudo no fogão inteiro tirei toda a pasta enxaguei bastante aqui no vidro também tá vendo só que o pano vou passar mais uma vez depois eu vou passar este papel porque eu gosto que dá brilho porque estão com essas manchinhas aqui ó vai que fica com mancha né não gosto então vou passar só para dar um brilhozinho tá então vamos ver se deu certo o brilho é sensacional olha isso gente realmente olha dá para ver o celular aqui olha só eu gravando com o celular dá para ver ele aqui ó olha mágico incrível gostei muito agora eu vou passar nele todo para vocês verem gente olha isso que fogão fabuloso limpinho incrível olha o brilho realmente a faixinha do menino é bem eficiente deixou meu fogão maravilhoso mancha não tem jeito mancha todinho aí eu tenho essas manchinhas aqui que já vem que incrível nossa gente e aí vocês viram o fogão vocês gostaram do fogão ficou bastante brilhoso né deu bastante brilho nele então gente aí vocês limpam o fogão de vocês e depois vocês postam no comentário falar para mim o que vocês acharam do fogão de vocês se deu certo se não deu o meu aqui ficou perfeito eu amei então é isso eu agradeço vocês por terem ficado comigo até agora nesse vídeo e gratidão infinita e até o próximo vídeo e tchau tchau ai tô contente que meu fogão fica tão limpinho Tchau.